Sou Fernando Cândido, presidente da FENACE, Federação Nacional de Agentes de Saúde de Combate às Enemias. Estou aqui quarta-feira, 9 de novembro, participando da reunião do Conselho Nacional de Saúde, onde a gente junto está buscando encaminhamentos para tentar assustar os efeitos da portaria que dispõe sobre a política nacional de atenção básica. E isso é possível, ou do ponto de vista político, ou através do poder judiciário, ou até mesmo por iniciativa legislativa. Contanto que haja participação popular, o envolvimento das entidades, inclusive dos conselhos municipais e estaduais de saúde, assim como o Conselho Nacional de Saúde está fazendo. Nenhum direito a menos. Venham todos para essa luta.